O Dias está pronto, viu? Para a semifinal da Copa Santa Catarina no domingo, 5 horas da tarde, contra o Concórdia aqui em Itajaí. E o volante Xavier projeta esse duelo contra o Galo do Oeste. Fala aí, Xavier, que não é o professor. Veja. A expectativa é as melhores possíveis. O nosso time está numa sequência muito boa de vitórias. E a gente espera, domingo, fazer mais um jogo equilibrado, um jogo que a gente tem nossa forma de jogar. E fazer o que nós fizemos nos últimos jogos. Acho que talvez não seja o suficiente, por ser semifinal, apenas um jogo. A gente tem que manter nosso equilíbrio, manter nossa posse de bola, nosso jeito de jogar. Eu tenho certeza que assim nós vamos conseguir o resultado domingo. É isso aí. Claro que na segunda-feira a gente te traz tudo o que vai rolar em Marcelo Dias e Concórdia aqui na tela do BG. E ainda falando do Marier, o clube apresentou mais um reforço para um setor que está precisando e que já não é de hoje. Setor de meio campo, setor de criação. Gustavo Henrique, de 26 anos de idade, esse rapaz aí, chega por empréstimo do Monte Azul de São Paulo até maio do ano que vem. Além de meio, ele também joga como lateral direito. Antes do marinheiro, Gustavo estava no Brusque, atuava pelo Brusque. E aí que está, digamos assim, um problema. Porque não demorou muito para aparecer essa foto que você vai ver nos grupos de WhatsApp. Isso foi na final, depois da final da Copa Santa Catarina, em 2019, onde o Brusque bateu o Marcelo Dias aqui em Itajaí. O Gustavo, junto com outros jogadores do Brusque, está aí, ó, tirando uma onda com o caixão nas cores do marinheiro. Claro, não tinha como ser diferente. Pegou mal muitas críticas da torcida, a contratação, enfim. Foi o assunto que dominou ontem à noite os grupos de WhatsApp e, claro, as redes sociais dos marcilistas. Mas aí o Gustavo agiu bem, rápido e já, digamos assim, oficializou o pedido de desculpas para a torcida. Fala aí, Gustavo. Fala, torcedor do marinheiro. Ele está falando, é o Gustavo Henrique. Venho aqui pedir desculpa pelo ato, pelo acontecido. E dizer que foi no passado, dizer que agora estou defendendo a cor dos desmoros do dia. Tenho certeza que a gente vai ser muito feliz nesse ano de 2021. Se Deus quiser ir com o título da Copa Santa Catarina, ele é um dos brasileiros catarinenses brasileiros. Dizer que estamos juntos. Foi um acontecido que já foi no passado e tenho certeza que vou honrar e dar a vida pelo Marcinho de Dias. E agora sou mais um torcedor do Marcinho. Bom, Gustavo, é isso aí. Agora é bola para frente, né? Claro que vai ter essa desconfiança do torcedor, com o jogador, até ele provar, né? Dentro das quatro linhas que tem futebol, que tem condições. Mas acaba ficando uma lição, né, gente? Jogador profissional tem que se comportar como profissional. Até porque a vida, né? Costuma dar voltas. Tem um aí que é bom de bola, faz muitos gols, mas que andou fazendo até pior que o Gustavo Henrique recentemente nas redes sociais. Então fica a dica, porque o mundo gira e gira bem rápido. Tchau, tchau.